Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando por qual motivo a câmera do seu celular não está funcionando no aplicativo Cartola e como você está ativando ela novamente para você utilizar normalmente essa função no seu dispositivo. Bom, você vai vir até as configurações do seu celular e aqui dentro das configurações você vem até em apps, dentro de apps aperta ver todos os aplicativos logo em seguida procura aqui dentro pelo aplicativo Cartola e aqui no aplicativo Cartola você vai vir até onde tem permissões dentro de permissões vai ter permissão do aplicativo Cartola você vai vir até onde tem câmera, aonde vai aparecer permissão para acessar a câmera Cartola, permitir que esse app acesse a câmera então o motivo de você não estar conseguindo ter acesso a essa função no seu dispositivo é simplesmente porque não está permitido, está desativado, então você coloca permitido durante o uso do app e a partir desse momento já vai estar ativado a função de câmera dentro do aplicativo Cartola no seu celular então é uma configuração muito simples de você estar fazendo, sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essa dica dentro do canal e se ainda não for inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like que é para estar contribuindo com a família JTEC Phone até a próxima galerinha do canal e até a próxima galerinha do canal e até a próxima galerinha do canal